Considere hipoteticamente que PFG e WS 5º são agentes responsáveis pela condução de presos para as audiências perante o juízo da comarca de Rosentão, situada no município de Adoroé, estado de Arentão. No dia 20 de março de 2017, foram designados para o transporte dos presos UTT, YJK e JK inciso 50º, até o Fórum, que fica a 70 quilômetros da penitenciária formal, considerando o caso concreto, bem como as regras mínimas para o tratamento de prisioneiros, que estabelecem regras para o traslado de presos no âmbito das atividades do sistema prisional, é correto afirmar que o transporte de UTT, de YJK e de JK inciso 50º, deverá ser realizado de forma previdente, visando-a, protegê-los contra qualquer forma de insultos, curiosidade e publicidade. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Regra 73.1. Quando os reclusos são transferidos, de ou para outro estabelecimento, devem ser vistos o menos possível pelo público e devem ser tomadas medidas apropriadas. Para os proteger de insultos, curiosidade e de qualquer tipo de publicidade.